Fala, galera! Beleza? Professor Michel aqui do Matemática é Mais Fácil. A gente está reunido hoje para falar um pouquinho de análise combinatória. Vamos começar a introduzir a análise combinatória bem devagarzinho para que você não chegue lá na frente com dúvidas e fale, como a maioria dos alunos, assim, eu odeio a análise combinatória, ela é muito difícil. Você pode até odiar um direito seu, mas o que é difícil não é. Vem cá comigo, olha só. A análise combinatória, o que ela faz? Ela trata o tempo todo de criação de grupos. O problema é que a gente tem a ideia de grupo como sendo um grupo de amigos, um grupo de pessoas, a gente não entende que pode ser um grupo de letras, um grupo de canetas, um grupo de objetos, um grupo de qualquer coisa. Grupo de pensamentos, grupo. Aglomeração é quando você pega vários elementos, ou apenas um elemento, e coloca dentro de um mesmo contexto, vamos falar assim. Essa criação de grupos, ela pode ser com ou sem posições fixas. Quando a gente fala posição fixa é o seguinte, eu vou criar um grupo de três pessoas que vai representar o colégio no, sei lá, num congresso. Uma das pessoas será a responsável por organizar a documentação das pessoas. Uma outra pessoa será a responsável por apresentar a equipe. E a outra pessoa é a responsável por fazer a apresentação do trabalho. Então, se você aí que foi escolhido para ser parte dessa equipe de três pessoas, se você estivesse organizando a documentação, você teria um trabalho. Se você estivesse apresentando o trabalho para todo mundo, você teria uma outra tarefa. Então, essas posições são fixas. Você vai para fazer uma determinada coisa. Mas eu também posso escolher um grupo aleatório. Aí, galera, olha só, vou escolher aqui três pessoas para ganhar esses três bombons sonhos de valsa. Os bombons não são iguais? Eu dar um bombom para a pessoa Pedrinho e o outro para a pessoa Mariazinha, não é a mesma coisa se eles trocarem de bombom? Sim. Por quê? Porque eu não tenho posições fixas, é uma coisa aleatória. Olha, cinco pessoas na areia da praia, elas podem brincar de bife à milanesa, virar para um lado, para o outro, em cima e de baixo, no lado esquerdo, direita. Continua sendo um grupo sem posição fixa, correto? Vem aqui, vou te dar um exemplozinho. A palavra mar, três letras, certo? Estão aqui as três letras, isso daqui é um conjunto. É um grupo de letras que a gente tem e eu posso te fazer uma pergunta. E pergunta, quantas palavras de três letras eu posso formar usando essas três letras aqui, as mesmas letras da palavra mar? Caraca, professor, é só pegar essas letras aqui e escrever em ordem diferente, criei uma outra palavra, outra palavra, outra palavra, outra palavra. Na verdade, o que a gente está fazendo é criar um cara chamado anagrama. O que são anagramas, professor? Anagrama é um conjunto de letras que, formadas, podem fazer sentido ou não na língua portuguesa. Por exemplo, isso daqui lembra, quem mexe com o computador, lembra de memória RAM, do computador. Legal. Isso daqui em inglês, arm, tem algum sentido. Agora, isso aqui não tem sentido nenhum, isso aqui não tem sentido nenhum e não precisa ter. Mas é uma palavra formada pelas mesmas letras da palavra mar. Quantas palavras eu consegui formar com três letras diferentes? Gente, seis, três, quatro, cinco, seis. E como é que a gente faria essa conta sem ser na mão? Imagina se aqui fosse o fim da monhangaba, eu ia escrever tudo? Não, eu ia conseguir. Então o que a gente faz? A gente analisa aqui, são três elementos no conjunto. É como se eu pegasse essas três letrinhas, escrevesse num papelzinho, uma por uma, colocasse dentro de um saquinho e fosse tirando assim, primeira letra, segunda letra. Quantas letras eu tenho disponíveis para colocar nessa primeira posição, dentro do saquinho aqui? Três, certo? Então, três letras. Quando eu tirei a primeira letra, eu botei ela em cima da mesa e fui pegar uma outra letra. Quando eu fui pegar essa segunda letra, tinham quantas lá dentro? Tinha apenas duas. Aí peguei a segunda letra, botei em cima da mesa. Quando eu vou botar a mão no saquinho para pegar essa letra, quantas letras tem lá dentro? Uma só. Então eu só tenho uma opção para a terceira posição. Primeira posição, segunda posição e terceira. Primeira posição, segunda e terceira. E o que eu faço com esses números, professor? Bom, a minha palavra não tem três letras. É a primeira letra, e. A segunda letra, e. A terceira letra, e. Como eu falo e, a gente tem que multiplicar esses caras. Três vezes dois, vezes um vai dar seis, que é uma coisa que você já tinha visto. Entendi. Então é isso que o meu professor falava do E, do OU, é. O que é esse E? Ele representa o princípio multiplicativo, ou algumas pessoas ainda chamam de princípio fundamental da contagem, ou PFC para os íntimos. E por que esse cara é o princípio multiplicativo? O que tem a ver o E com a história? Na matemática, quando você lê um enunciado e você vê que você pode ter essa opção e aquela, é porque uma influencia na outra, certo? São coisas dependentes, eventos dependentes. E o macete para você lembrar que o E multiplica é o seguinte. Como é que a gente escreve a palavra multiplica? A gente escreve assim, ó. Multiplica. Eu sei que é feio, eu sei que é escroto, mas você vai lembrar. Multiplica, escreve com o E. Aí a gente bota lá. Gente, não escreve com o E, mas é um macete para você poder lembrar que o E multiplica. Eu vou te dar um outro exemplo. Quatro amigos vão tirar uma foto, certo? Você já viu aquele amigo ou aquela amiga sua falar assim, não, 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 deixa eu ficar aqui, não, eu vou para o lado de cá, porque o meu melhor lado de tirar foto é esse. Você já viu isso? Eu também já vi. Então, quantas fotos diferentes a gente consegue tirar com quatro pessoas? Para uma foto ser diferente da outra, basta que duas pessoas troquem de lugar. Então, pega o nome dessas pessoas, bota naquele mesmo saquinho que a gente sorteou, e quantas pessoas podem estar nessa primeira posição? Quatro. Qualquer uma das quatro. Uma pessoa se posicionou lá para tirar foto. Agora, quando você vai escolher a próxima pessoa da foto, tem três pessoas disponíveis, não é? Então, aqui, ó, três pessoas. Primeira pessoa da foto e segunda pessoa da foto. Agora, sobram duas pessoas para estarem nessa posição e aqui a última pessoa. Como é o primeiro amigo E, o segundo E, o terceiro E, o quarto, a gente multiplica todo mundo. Quatro vezes três, vezes dois, vezes um, vai dar 24 fotos diferentes. Basta que a galera troca de lugar. Deu para entender essa parada? E um último exemplo para você, para a gente finalizar essa parte introdutória de análise combinatória. Você vai no restaurante, aí é um metro e vem, o garçom é um metro e vem, te entrega o menu, e você tem lá no cardápio cinco entradas diferentes para você escolher, quatro pratos principais e duas sobremesas. Tudo diferente. E você foi nesse restaurante e vai comer um prato de entrada, um principal e uma sobremesa. Então, você vai ter, vem comigo aqui, ó, presta bem atenção. Você tem uma entrada e um prato principal e uma sobremesa. Quantas entradas diferentes você tem para escolher? Cinco. Aqui são cinco. Quantos pratos principais você tem para escolher? Posso escolher qualquer um dos quatro. E quantas sobremesas você tem para escolher? Duas. Aqui diz para mim que você vai conseguir, ó, cinco vezes quatro, vinte vezes dois, quarenta. São quarenta opções para você ter uma combinação de almoço com entrada, prato principal e sobremesa. Tudo bem, pessoal? Se liga só. E, princípio multiplicativo. Tá na paz isso? Bem tranquilo, não é? Tem um cara muito familiar de vocês. Vocês já ouviram falar, com certeza, na primeira aula de análise combinatória do seu professor. Foi o fatorial. Vou falar nisso no próximo vídeo e a gente se vê lá. Tá bom? Grande abraço. Tchau.